Sala de coletiva, boa noite para você, Rogério, parabéns por essa vitória. Vou abrir aqui a coletiva com a pergunta do Rafael Mello, canal Rafla Mello. Sene Gabigol saiu com entorce no joelho esquerdo e Arrascaeta com dores no tornozelo direito. Você conversou com eles após a partida? Qual a expectativa de contar com eles para a próxima final contra o Inter? Boa noite, o Arrascaeta já vinha com uma dor desde ontem, fez tratamento até a noite, ontem nós estávamos na concentração, mas hoje a manhã inteira para poder estar pronto para o jogo de hoje. No final, além do cansaço, logicamente as dores vieram. E o Gabriel, eu também falei com ele agora, uma entorce, mas eu acho que não teremos problema para o domingo que vem. Eu acho que os dois deverão estar recuperados, devem treinar, talvez gastem um dia a mais para recuperar do que os outros, mas a gente descansa amanhã, terça, volta a treinar e o mais rápido possível. Eu acredito que eles estejam com a gente para esse jogo importantíssimo do domingo contra o Inter. Isabelle Costa, canal Paparazzo Rubro Negro. Boa noite, Rogério. O próximo jogo tem atmosfera de decisão, confronto direto entre as duas equipes que disputam o torneio. O Flamengo tem a vantagem por jogar em casa. Como preparar o psicológico da equipe para não perder o foco em um jogo tão decisivo, tendo em vista que o Flamengo está em uma crescente no desempenho? Eu acho que esses atletas, primeiro que eles já são experientes em situações como essas. Passaram, vivenciaram muitas vezes nos últimos dois anos, inclusive boa parte deles juntos aqui no Flamengo, vivenciaram situações como essa. Eu tenho certeza que o foco não será perdido, o foco será mantido. Nós vamos recuperar esses jogadores amanhã no mais tardar na terça, os outros já começam a treinar na terça, e quarta-feira a gente já vai com um trabalho mais forte, quarta e quinta, para avisar o jogo do Inter. Mas foco é uma coisa que não falta aqui. Lógico que acontece, às vezes, de um jogo que você está vencendo, cede o empate, mas não é por falta de foco. Às vezes é um erro que acontece na partida. A gente bate, bate, bate no adversário. Hoje também, novamente, fizemos o gol, tivemos bola na trave, chance de fazer o segundo gol. Acaba sofrendo o gol e depois é um pouco mais complicado para você reagir e voltar à frente no placar. Mas é um time que tem, eu acho que, cabeça no lugar, pés no chão. A gente entende a felicidade, a euforia do torcedor. Mas nós temos que ter... É uma decisão que começa no Maracanã e, Deus queira, termina no Morumbi. Gustavo Henrique, canal Gustavo Henrique, dando choque. Rogério, de todos os jogadores que saíram machucados, qual é o que mais te preocupa? Não, com relação a uma lesão séria de não estar presente no jogo de domingo, a princípio, logicamente, tem avaliações para serem feitas amanhã e terça-feira. Mas, a princípio, eu não acredito que, pela lesão de hoje, alguém fique fora. Monique Danello, TNT Sports. Rogério, boa noite. Com os resultados dessa rodada, o jogo de domingo que você tem ainda mais cara de final, porque caso o Inter ganhe, o campeonato acaba. Como trabalhar essa semana usando isso de forma positiva para o grupo? Eu acho que o nosso time tem uma característica, que é jogar em busca da vitória. Sempre. Então, assim, se a gente tivesse um outro resultado, um empate, eu não sei como é jogar para empatar um jogo. O Flamengo não sabe, a característica do clube não é essa. Eu acho que, nos últimos anos, o Flamengo, desde sempre, é um time que joga ofensivamente. Então, jogar pela vitória não é uma novidade para a gente. Claro que você ter a obrigação da vitória é diferente. Mas o fato de jogar necessitando de três pontos é uma coisa que a gente está sempre acostumado, porque é o que a gente pede, independente do campeonato, independente da situação, jogar pela vitória. Pedro Henrique Torre, ESPN. Boa noite, Rogério. Você já foi tricampeão consecutivo como jogador nos pontos corridos. Semana que vem o Flamengo defende o título basicamente numa final contra o Internacional, que vive longo jejum. O quanto o fato de ser o atual campeão favorece mentalmente o Flamengo neste confronto? Olha, eu acho que... Esses caras passaram há pouco tempo por essa situação, né? Eu acho que tem uma... É um momento mais recente na cabeça de cada um deles. Cada um sabe o quanto é importante ganhar um título pelo Flamengo. Cada um sabe o quanto é importante ser bicampeão brasileiro. São poucas equipes que conseguiram títulos consecutivos em campeonato brasileiro. E nós sabemos que para fechar, apesar de não ser o ano, mas a temporada, seria muito importante fechar com esse título. Então nós vamos concentrado, focado para essa primeira decisão. E a gente espera que sejam dois jogos decisivos para a gente tentar se sagrar campeão no Morumbi no dia 25. Mauro Santana, canal do Mauro Santana. Contra o Vasco, Gerson e Diego saíram de campo reclamando de dores. Hoje, Gabi e Arrascaeta também sentiram incômodo. O que tem sido feito para amenizar o desgaste físico e psicológico dos atletas? O esporte de alto rendimento não é saudável. O esporte de alto rendimento é isso. Atletas se superam, chegam a marcas que às vezes a gente joga um futebolzinho de final de semana e chega cansado. Esses caras trabalham 5, 6 mil metros todos os dias em alta intensidade. Quando vão para um jogo alto nível de competição, é assim que funciona. Infelizmente as dores, elas vêm com o passar do tempo. Cirurgias, dores, recuperação. Você viu o Diego? É um grande exemplo. Teve uma fratura séria no tornozelo em 2019. E hoje jogando em alta intensidade novamente. Então nós temos jogadores importantes. Por exemplo, Arão, você pega. Jogador, acho que 57 jogos no ano, se não me engano, Arão. Jogando como volante, agora como zagueiro. Fazendo gols, como no dia de hoje. Gol de cabeça, onde apontavam que talvez o Arão não tivesse a condição pelo jogo aéreo. Então é um jogador importantíssimo, seja em qualquer função que ele exerça. O Gustavo, que apesar de não ter jogado hoje, a gente tem que lembrar que a volta do Rodrigo hoje. E a gente, logicamente, o Rodrigo um pouco fora de ritmo, mas treinou dois ou três treinos na semana. Eu acho importante pela saída de jogo, pela construção de jogo. Por o Corinthians ter começado com um time mais baixo, não com o Jô e sim com o Léo Natel, a entrada dele. Mas o Gustavo também manteve um bom nível na zaga nesse tempo que ficou fora. Então, assim, cada um contribui da melhor maneira possível. E as dores, minha filha, as dores fazem parte do dia a dia. Tinha disse que quando eu jogava, levantava e o joelho já não ia mais. E você tem que entrar na banheira de gelo e recuperar e vai. E é assim, para ser campeão, campeões são assim, são fojados dessa maneira. Caê Mota, Gé. Rogério, boa noite. Queria que você falasse da performance do Rodrigo Caio. Chama muito a atenção a forma como ele voltou e se impôs em todo tipo de situação. Antecipação, combate direto, bola aérea. Obrigada. O Rodrigo eu conheci no São Paulo como atleta. Depois, como seu treinador no São Paulo. Posso garantir que ele evoluiu muito com o passar dos anos. É um jogador extremamente seguro, que passa essa segurança para todos os outros. Tem todos os pré-requisitos para um grande jogador, para um jogador de seleção brasileira. Apesar de não ter tanta altura, um ótimo jogo aéreo. Um ótimo um contra um, boa saída de jogo, condução de bola, passe. É um jogador completo, que ajuda muito a gente. A gente torce sempre para que ele não tenha lesão, não sofra lesão. Hoje ele sentiu, logicamente, um pouquinho de cansaço no final. Vinha de alguns dias parado, mas um cara que trabalha muito todos os dias. É extremamente merecedor. Eu acho que a carreira dele tomou um outro rumo com tudo o que aconteceu aqui no Flamengo para ele. É um cara merecedor de tudo o que acontece na vida dele. Teve um filho agora há pouco tempo, né? É um pai novo e tudo aí. Tenho certeza que vai trazer muita coisa boa ainda para ele. Marcos Coelho, Rádio Tupi. Rogério, você acha que algum dos times, Inter ou Flamengo, chega mais pressionado para o jogo do próximo fim de semana? Olha, eu acho que os dois chegam com o desejo de vitória. Ou o desejo de tentar se manter bem no campeonato. O jogo, logicamente, se o torcedor flamenguista pudesse estar presente dentro do Maracanã, eu acho que teria uma outra conotação. Acho que teria aí, sim, uma diferença muito grande. Mas o Civil Winter veio aqui no Rio de Janeiro, né? Hoje, agora no mesmo horário que a gente, e conseguiu vencer o Vasco. Mostra que é um time forte, um time competitivo. Um time que tem seu estilo de jogo, mas se mostra eficiente dentro do seu estilo de jogo. Eu acho que são estilos de jogo distintos, mas que os dois mostram capacidade de chegar ao título brasileiro. Guilherme, Rádio Bangu FM. Rogério, boa noite. Hoje o Flamengo teve o retorno de Rodrigo Caio na zaga. Como você avalia a partida dele ao lado de Arão? Bom, eu acabei de falar um pouco do Rodrigo. Eu acho que com o Arão eles se completam bem. Eu acho que fica um time mais leve defensivamente. Com o Gustavo fica um time mais forte na bola aérea. Com os dois um time mais ágil para a marcação e para a saída de jogo. Mas o Rodrigo ele é peça fundamental. Eu acho que o Arão você tem a zaga, você tem o meio, onde você pode utilizar. O Rodrigo naquela posição, em qualquer um dos dois lados, ele é imprescindível hoje para o time do Flamengo. É um cara que faz muita falta não ter. Eu lembro que quando eu cheguei aqui, Rodrigo machucado, Everton na seleção, Rodrigo machucado, Pedro na seleção e machucado, Isla na seleção. Tantos jogadores que não estavam presentes. Diego Alves voltando de lesão e se machucando no primeiro jogo. Então, assim, faz muita falta esses caras. O Everton também voltou só três jogos depois que a gente esteve aqui. Ou seja, muitos jogadores estavam fora. E isso faz falta. Por mais que você tenha um bom time, alguns jogadores que possam entrar para substituir esses jogadores, faz muita falta cinco, seis, sete titulares desfalcando o time. Então, na nossa chegada para hoje, eu acho que houve uma evolução muito grande do Flamengo. Mas também as peças se colocaram mais à disposição, talvez estão melhor fisicamente com o passar do tempo, mais entrosados, num sistema um pouco diferente do que era usado, né? Colocando o arão na zaga, dois meias para dar ritmo de jogo. Vem jogando sempre com mais posse, com mais finalização, enfim, sendo superando os critérios de jogo. E agora, nessas últimas, se não me engano, nos últimos 24 pontos, conseguindo 19 pontos, por pouco não conseguiu essa vitória contra o Bragantino. Mas eu acho que foi importante, né? Dentro das circunstâncias, foi importante se manter invicto nessa série para chegar com a parte mental muito forte contra o Internacional. João Pedro Granetti, coluna do Fla. Gabigol virou dúvida para o jogo. Caso não tenha o camisa 9 e Pedro assuma a titularidade, o Flamengo precisa mudar. Alguma característica? Ah, isso a gente estuda durante a semana mesmo, porque a gente não pode... Eu acredito muito que o Gabriel Posse está presente. Os dois, eu acredito que terão condições de jogo. Mas nós vamos analisar, né? Não posso te falar hoje do Internacional. Eu tenho que ver cartões, quem fica fora, qual é a possibilidade de time que o Inter... O Patrick, eu sei que retorna. Eu não sei quem entra na zaga, já que o Cuesta tomou um terceiro cartão amarelo. Se eu não me engano, ao menos foram informações que eu colhi, não tenho certeza ainda. Então eu prefiro analisar com calma o Inter primeiro. Obter um retorno do departamento médico do clube, para ter a certeza que tanto o Gabriel quanto a Rascaeta possam ter condições de jogo. Para daí formar o time que nós vamos enfrentar, podendo analisar o Inter, que é o que a gente faz. Estuda horas e horas e horas, cada adversário que a gente enfrenta, para daí definir. Nós não temos que definir hoje ou amanhã o time do Flamengo, né? Nós só podemos trabalhar até essa parte quinta, sexta-feira, para a gente ter uma noção melhor de cada jogador, da condição física de cada jogador. Última pergunta, Luciana Zogaib, Rádio Fergio. Rogério, boa noite. Como você vê os aspectos psicológicos e físicos para esses dois últimos jogos, tendo em vista que o Flamengo sentiu o gol e demorou para reagir? No final, alguns jogadores aparentaram desgaste físico. Se eles não aparentassem o desgaste físico, eu acharia estranho, porque num calor como esse, com parada técnica nos dois tempos, e se eles acabassem inteiro, é porque eles não teriam se deixado tudo dentro de campo. Então, o desgaste físico faz parte. Eu não conheço ninguém que faça um esforço de 10 mil metros, 11 mil metros em 90 minutos, com uma bola no pé, não chegue ao final do jogo desgastado. E, fisicamente, eu acho que o time se encontra muito melhor do que há dois, três meses atrás. Eu acho que se encontra num momento bom, psicologicamente favorável, e agora pronto para enfrentar essa decisão que começa domingo no Maracanã. Obrigada, Rogério. Boa noite para você. Mais uma vez, parabéns pela vitória. Emerson, e assim a gente encerra aqui a entrevista coletiva do nosso técnico Rogério Senne. Mais três.